Prontinho! Agora qualquer pessoa pode fazer o curso online de maquiagem para pele negra, herdeira da beleza. Todas as informações vão estar aqui embaixo no box de informação. É um conteúdo exclusivo voltado para as suas questões. Quando eu pensei nesse curso, eu pensei em um curso flexível, adaptado para as necessidades do aluno. Aí teve uma menina aqui no YouTube que falou assim, Tás, por que você não faz através de live no Facebook? Aí eu... Vou tentar! Tentei e não poderia ter escolhido um formato melhor. A maioria dos cursos online são vídeos hospedados na internet que a gente paga para assistir. A gente não tem contato com o outro lado. Se ficou alguma dúvida ou alguma questão, a gente não tem como conversar com a pessoa, sabe? E nesse curso aqui é como se eu estivesse aí na sua casa conversando com você, o que faz com que a interação seja o principal diferencial. Eu vou deixar um link aqui embaixo com todas as informações. Carbo-horária, conteúdo, valor, quem pode fazer, quem não pode. Enfim, tudo aqui embaixo. Entrem em contato comigo que eu vou adorar atender vocês. Um beijo e tchau!